Um incêndio no residencial Cidade de Todos 9, no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho, atingiu dois apartamentos. A causa ainda é desconhecida. O fogo começou em um apartamento do térreo, no bloco B, e logo se alastrou para outro do segundo piso. Não havia nenhum morador no momento do sinistro. Vizinhos tentaram apagar as chamas com o uso de extintores dos prédios, mas alguns não funcionavam. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e combateram o incêndio. Móveis e eletrodomésticos de um apartamento foram destruídos. Já no outro, apenas danos na estrutura, pois estava vazio. Uma perícia deverá apontar as causas do sinistro. Ninguém se feriu. A reportagem é de Alex Fons para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoque. O retrato da realidade sem retoque.